Bom, galerinha, quem é essa aqui mesmo? Resistência. Resistência mede a capacidade do resistor resistir à corrente elétrica. Então, qual é o contrário de resistir à corrente elétrica? Não resistir, ou seja, conduzir. Se existe uma grandeza chamada resistência, o inverso desta grandeza seria chamada condutância. Resistência, condutância. Tem o mesmo nome. Só que se a resistência é R, a condutância tem que ser o inverso, tem que ser 1 sobre R. Por incrível que pareça, a condutância eles usam G para representar, não fica maguado. É 1 sobre resistência. Por exemplo, para aquele resistor que nós usamos no começo da aula lá, aquele exemplo hipotético de resistor, qual seria a condutância dele? 1 sobre 0,2, que é 10 sobre 2? 5. Então, tu vê, para resistores pequenos, tipo 0, alguma coisa, talvez você jamais consiga falar que a condutância dele é 5, do que a resistência dele é 0,2. Mas, no final das contas, dá no mesmo. Só que resistência vai cair no teu vestibular. Se não cair resistência no vestibular, cara, eu ofereceria meu dedo minguinho da mão esquerda. Porque é impossível, eu nunca vi um vestibular que não caísse resistência. Não tem essa, né? Certo? Imagina, desse ano não cai, né? Duvido, duvido. Pode estudar que não vai cair. Agora, a condutância, duvido que apareça. Duvido. Outra. Resistência era em homo, não é? Quando o homo vai para cima, vai ficar homo na menos 1. Feio pra caramba, né? Vamos chamar isso com o nome de um grande cientista, Simens. Certo? Deve dar uma olhadinha lá na apostila. Vocês já ouviram L Equipamentos com a marca Simens? É uma família famosa. Geralmente, um gênio da família criou uma ideia, criou uma empresa em volta disso, que foi ficando cada vez mais gigantesca e virou essa multinacional que fabrica de um tudo um pouco. Essa ideia de condutância está lá na página... 65. 65? Olha lá, G igual a 1 sobre R. Certo? E a unidade que ficaria 1 na menos 1, chamaremos de Simens. Me ajuda a escrever Simens, por favor? Simens. 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 Então, olha só. É raro aparecer. Eu estou te contando isso só para tu saber se tu escutar lá 10 Simens. Tu sabe que, na verdade, é só fazer 1 sobre esse valor que tu acha o R, que é o valor comum que a gente costuma usar. Nada de mais. Como? A gente pode, o problema de usar o S é confundir com o segundo, mas segundo não é nome próprio. É S minúsculo. Então, na hora de usar o Simens, a gente pode usar o S, mas eu vou te confessar que eu evito fazer isso para evitar confusão na cabeça do aluno. E o que nós vamos usar de verdade é resistência. Então, quando aparecer condutância na nossa vida, a gente taca nessa fórmula, acha o R e faz V igual a R, que vai ser bem feliz. Certo? Ô, galerinha. Tinha resistência e acabou de aparecer na nossa vida uma outra ideia, parecido com resistência, mas não é característica do resistor, é característica do material. É a resistividade, não é isso? Mas se existe resistência e condutância, se existe resistividade, deve haver condutividade. Se condutância é o inverso da resistência, o que é a condutividade? É o inverso da resistividade. Czinho é 1 sobre roubo. Então, cuidado, ó. Condutividade. E aqui eu não coloquei o nome, condutância. Cuidado, essas partes é só para evitar a pegadinha, para evitar uma coisa que tu nunca viu na tua vida. Na prática, a gente usa resistividade e resistência. Mas alguns vestibulares começaram a pegar no pé com essa história de condutância e condutividade, e aí a apostila trouxe essa matériazinha para a gente não ter surpresa no vestibular. Pessoal, uma coisa que eu vou cobrar na prova, por exemplo, na próxima prova, eu vou fornecer para vocês vários gráficos B por I, e vou te perguntar quais deles podem representar resistores ônibus. Tem, né? Esse problema, ele é muito famoso. A UFIS que pede ele, a UFIS que chegou a um ponto, de cobrar dois anos seguidos a mesma questão. A mesma questão ela cobrou num ano e no outro. Detalhe, ela cobrou um ano, aí passou dois anos sem cobrar. Cobrou de novo, e no outro, não sei se provocativamente, cobrou igual, a mesma questão, que é saber analisar o gráfico e dizer se o resistor é ou não é ônibus. Oi. Legal, legal a colocação, olha só. A colega trouxe para a gente que, de acordo com normas de segurança e incêndios, quando um incêndio está ocorrendo em um local onde existe corrente elétrica... Não, 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 só um pouquinho, só um pouquinho. Diz o seguinte, ó. Diz que, ó, o meu pai falou que primeiro tem que desligar os resistores para depois jogar água. Água é condutor ou isolante? Condutor. Água normal é condutora, só água destilada que é isolante, não é? Se o cara pega lá um incêndio que está ocorrendo no circuito elétrico e joga água, a água vai fazer mais curto circuito ainda. Vai piorar a situação. Por isso, quero apagar um incêndio em uma residência que está com rede elétrica ligada. Eu primeiro desligo a rede elétrica e depois eu jogo água. Beleza? É um resistor ônibus. Para ser ônibus, V e I tem que ser diretamente... Não era ônibus. É resistor ônibus. Para ser ônibus tem que ir do zero e tem que crescer. É resistor ônibus. R constante. O R é constante. Concorda comigo? Eu só troquei aqui, quando era V por I, né? E é isso que a apostila faz. Ela troca a letrinha e o cara não percebe que trocou a letrinha do gráfico. É resistor ônibus? Não, porque a resistência está mudando. E esse aqui é um resistor ônibus. Até aqui era, mas na hora que fez curva, deixou de ser. Para ser resistor ônibus, V e I tem que ser um gráfico retinho, e crescente a partir de zero. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado na próxima.